Quer um resumo rápido sobre como foi a Batalha de Ourique entre portugueses e muçulmanos? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Já reparou que ser humano já nasce metido em treta? Tá lá o bebê de boa na barriga da mamãe, aí vão lá e tiram o moleque à força sem nem perguntar se ele queria aquilo. Aí o bebê começa a se estribuchar com a cara quente, esperneando pra tudo que é lado. É porque ele não consegue, mas se ele pudesse eu tenho certeza que a primeira coisa que ele ia socar era a cara do médico que tirou ele lá da barriguinha quentinha da mamãe. E não são só humanos que nascem na treta não, nações nascem assim também. E uma nação nasceu na treta, Portugal. E hoje você vai conhecer a história de um português que curtia tanto uma treta que tretou até com quem carregou ele nove meses na barriga. É muita treta. Mas tinha uma outra causa de briga braba lá. O CC brabo por causa daqueles panos quentes no lombo. Mas hoje você pode aliviar esse calorão brabo com as roupas da Insider. E elas tem uma tecnologia de modelar que você não precisa nem passar. Eu, por exemplo, peguei essa blusa do meu armário, coloquei em mim e pronto. E além delas serem confortáveis, são extremamente leves, o que é ótimo se você quiser viajar porque você enfia na sua mala ou numa mochila e pronto. E no site você ainda encontra uma variedade enorme de roupas masculinas e femininas e como elas são de muita qualidade, você não vai querer saber de outra coisa. Olha eu aqui, por exemplo. Eu uso pra gravar, pra sair, pra ir pra academia, até pra namorar com a minha esposinha. Pensa aí em qualquer ocasião. Dá pra ir de Insider. E pra você sair logo desse desconforto aí, se liga aqui nesse presentão que eu vou te dar. 15% de desconto na compra de qualquer item no site. Então só o que você precisa fazer a partir de agora é clicar no meu link na descrição e usar o meu código e aproveitar essa promoção. Vai pelo Braguinha. Isso aqui te dá mais de 10 de reputação. Mas calma que vocês têm outra missão, meus camponeses. O Braguinha aqui já tá entre os 10 melhores influenciadores de educação do Brasil pelo IBESH. E agora a gente tá concorrendo pra ficar entre os 3 melhores e ganhar o prêmio. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá porque vocês são os melhores que eu tenho. Mas essa batalha não é minha não, tá? Essa batalha é de vocês. Então vocês têm que ir lá e votar no Braguinha. Só pode votar uma vez por conta agora. Então se você tiver várias contas de e-mail, você pode votar. Pode votar na conta da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu cachorro, do seu gato. Quem tiver conta de e-mail, você pode ir lá e votar no Braguinha. É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado que já vai direto lá pra minha página. É só clicar no meu nome e votar. Esse prêmio é nosso, meus camponeses ferrados. E é justamente na invasão muçulmana em 711 que começa o maior período. de violência da história da Península Ibérica. E quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica em 711, já estava rolando uma guerra civil lá entre os visigodos. E aí os muçulmanos, carinhosamente chamados de mouros, aproveitaram a oportunidade e resolveram invadir e quebrar tudo e todos. Destruíram igrejas, forçaram tratados, mataram e reduziram os cristãos a cidadãos de segunda classe, impuseram impostos mais altos sobre eles e os discriminavam na sociedade. Felizmente, a gente tem todos os detalhes em primeira mão dessa invasão pela crônica de 754, que é a única crônica contemporânea da época da invasão muçulmana. E nessa fonte primária, a gente vê o testemunho dos horrores causados pelos muçulmanos na invasão à Península. O cronista mostra em detalhes como a invasão muçulmana quebrou as instituições visigóticas cristãs, causando um antagonismo rancoroso entre os dois povos, que duraria até a queda de Granada em 1492. E que antes de períodos de coexistência existirem entre cristãos, muçulmanos e judeus, primeiro era necessário usar a violência. E essa violência que estabilizava as relações e fazia com que os povos ficassem mais calminhos, porque estavam todos com a cara quebrada. E crônicas cristãs e muçulmanas ao longo dos mais de 700 anos de dominação confirma exatamente isso. E tudo isso que eu acabei de dizer aqui você encontra em três obras de referências que são fundamentais para a compreensão de toda essa dinâmica na Península Ibérica. O primeiro livro é a obra Espanha Visigótica, do professor Roger Collins, que é a obra mais importante sobre o reino visigodo na Península Ibérica. Depois vem o livro Espanha Mourisca, do professor Richard Fletcher, que é um dos maiores especialistas nesse período específico da invasão muçulmana na Península. E as crônicas da Espanha Medieval, traduzidas pelo professor Kenneth Wolff. Então com esses três autores você tem um estudo completo e muito bem documentado dos três períodos mais importantes, o antes, durante e depois da invasão muçulmana. E tá tudo na descrição pra você. Mas não era só muçulmanos que enchiam o saco dos cristãos, não. Cristãos também enchiam o saco dos cristãos. E um cristão tava de saco cheio. E com a mamãe dele, Dom Afonso Henrique. Ele tava doido pra chutar os traseiros dos mouros logo. Mas antes ele tinha que chutar o traseiro da própria mãe. É mole isso, meu amigo. Mas resumindo esse caso de família, Henrique era um nobre da Galiza que graças a seu bom serviço ao Rei de Leão na luta contra os mouros, ganhou o Condado de Portugal. Ele tinha uma esposa, Tereza, filha do mesmo Rei de Leão, Afonso VI. Quando Henrique morreu, ela herdou o reino. Mas ela não tava governando muito bem o reino. Daí os nobres do Condado e o Rei de Leão decidiram passar o Condado pro filho dela. O nosso Afonso Henrique. Tereza ficou com a cara quente com isso. E resolveu juntar um exército pra tomar o Condado de volta. Lutando contra o próprio filho Afonso Henrique. Mãe e filho em uma batalha, mano. Pode isso? Mas a véia encrenqueira acabou perdendo pro filhote malcriado. E você sabe quantos anos Afonso tinha nessa época? 14. E você fica aí, jogando Resident Evil 4 Remake a semana inteira, se achando brabo só porque tá quase platinando o jogo? Acorda pra vida, menino. Mas então, depois da Batalha de São Mamédia em junho de 1128, Afonso Henrique continuou como Conde de Portugal. E agora que a véia estressada tava calma, Afonso Henrique voltaria sua atenção pros inimigos da fé. Só o título Reconquista já é sinônimo de treta. É briga entre cristãos e muçulmanos e é briga entre historiadores, meu amigo. É porque é o seguinte, essa reconquista na historiografia tradicional é como se fosse uma luta entre o cristianismo e o islamismo, onde os cristãos expulsariam os seus inimigos de suas terras. Então, nesse sentido, na cabeça dos medievais, era como se houvesse uma luta entre Cristo e Maomé e aqueles cristãos lá seriam os representantes dos seus deuses. Por outro lado, historiadores revisionistas dizem que esse termo não é correto porque durante a invasão dos muçulmanos em 711, esses reinos ainda não existiam. Só o reino que existia era o reino dos visigodos. Então, não seria uma reconquista desses reinos, mas sim uma conquista. Só que por mais que os cristãos gritassem Jesus Cristo é o Senhor e os muçulmanos a la huarriba, a verdade é que quem perdia a cabeça, perdia os membros e ficava com as tripas esparramadas pelo chão não eram os anjos, eram os caras lá. Mas, enfim, dá pra fazer um vídeo enorme de duas horas só falando sobre a reconquista e um dia eu vou fazer um vídeo bem completo falando sobre esse conflito aqui. Mas simplificando bastante o assunto só pra gente encaixar no nosso contexto aqui do vídeo, é o seguinte. No final das contas, discutir se foi reconquista ou não é irrelevante pro quadro geral da Península Ibérica da época. Porque um fato é evidente analisando todas as fontes diacronicamente. Cristãos e muçulmanos continuaram como povos e culturas diferentes. durante todos esses séculos e foi pela violência que eles coexistiram nesses quase 800 anos no mesmo lugar. Portanto, a tolerância e a convivência que existia na Península Ibérica era simplesmente um produto que vinha através da violência e não o valor moral que foi levado pelos muçulmanos e que transcendia todas as diferenças culturais e religiosas. Aliás, outras crônicas ajudam a gente a entender ainda melhor a mente dos cristãos da época em relação aos muçulmanos. A crônica profética, escrita na metade do século XI, mostra como muitos cristãos se identificavam como descendentes dos Visigodos, tendo uma relação histórica com eles e colocam os muçulmanos como invasores que destruíram seus ancestrais e precisavam ser expulsos por isso. Aliás, dá pra ver que eles seguem direitinho a mesma linha das crônicas de 754, que mostram exatamente todo o terror que foi levado pelos muçulmanos durante a invasão à Península Ibérica. De acordo com a crônica profética, os Visigodos eram cristãos e aqueles europeus continuavam sendo cristãos. Portanto, na visão deles, o cristianismo era esse elo que conectava tanto Visigodos quanto aqueles europeus daquela época. E essa conexão espiritual era ainda maior do que a conexão biológica. E é claro que quem gostava disso era a igreja e as elites que estavam vendo nesse fervor dos cristãos uma oportunidade e tanto pra meterem a mão em poder. Inclusive, o autor das crônicas proféticas cita profecias bíblicas aplicando diretamente a expulsão final dos mouros da Península Ibérica que haveria de acontecer no futuro. Mas é claro que isso não impediria também de cristãos e mouros até fazerem alianças pra terem seus objetivos políticos alcançados. Não tem nada mais humano do que o bom e velho pragmatismo político. E aí aquele ditado se encaixa com uma luva aqui. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, de novo, nada dessas alianças aí era um valor moral que transcendia todos os obstáculos religiosos e culturais em prol de uma aliança entre os muçulmanos. Era pura e simplesmente conveniência política que podia descarrilhar a violência a qualquer momento como de fato acontecia. E aí depois com a cara toda quebrada cristãos e muçulmanos ficavam calminhos e tinham que coexistir até a próxima treta. Exatamente por isso, o professor Fletch resume muito bem que a Espanha Mourisca era mais frequentemente uma terra de tumulto do que a de tranquilidade. E que a história religiosa da Península Ibérica na Idade Média pode ser resumida por uma perspectiva como a falha intencional e persistente de duas fés e culturas de fazer qualquer tentativa de se entender mutuamente. E ele conclui dizendo que o tratamento dos cristãos em Al-Andaluz por seus governantes islâmicos é um prenúncio do que os muçulmanos teriam sob os reinos cristãos. Então todos esses maus tratos e discriminação que os cristãos sofriam nas mãos dos muçulmanos só foi aumentando cada vez mais a vontade dos cristãos lá de meterem o pé nas nádegas moles dos mouros. Eles queriam seus territórios de volta e senhoras e senhores poucos cristãos chutaram tantas nádegas sarracenas em tão pouco tempo quanto ele. O flagelo de Alá Dom Afonso Henrique Ato 3 As armas e armaduras dos guerreiros A gente não tem nenhuma descrição sobre as armas e armaduras que esses guerreiros usaram na Batalha de Ouri. Então é possível saber exatamente o que eles usaram lá na batalha. Mas felizmente a gente sabe dizer exatamente quando a batalha aconteceu. E sabendo quando a batalha aconteceu a gente pode deduzir com muita segurança que tipo de armas e armaduras eles usavam lá. Na metade do século XI a esmagadora maioria dos cavaleiros lutavam a cavalo. Uma estratégia militar introduzida pelos templários na Europa. O cavalo era uma arma na mão do cavaleiro. E manuais militares como a regra latina ensinavam como deveriam lutar. Armaduras para cavalos nessa época ainda não existia então no máximo o que os cavalos usavam era aqueles tabardos com brasões de arma em cima. E no caso dos cavaleiros eles usavam exatamente as mesmas armaduras que eles usavam durante as cruzadas. Aliás, um filme que representa muito bem as armaduras daquele período é justamente a cruzada que eu já analisei aqui no brasão de armas e eu tenho certeza que você vai gostar demais. E todas as armaduras ali no filme são essencialmente as mesmas que você encontraria lá em Eurique. Um outro detalhe bem marcante nesse período é justamente o brasão de armas que ficava sobre a cota de malha para identificar o cavaleiro ou seu clã. No caso dos guerreiros de infantaria eles também usavam cota de malha mas geralmente eles usavam através de saque ou então compravam de segunda mão. E aí você imagina o cocô que essas cotas de malha não seriam. E muitos iam até sem armadura mesmo só com o Gumbison que é aquele jaquetão acolchoado com um capacete meia boca mesmo. E no caso dos escudos eles eram bem comuns nessa época ainda principalmente os escudos redondos que eram os escudos normandos ou então aqueles escudos maiores que iam até o pé que eram chamados de Kite Shield. No caso das armas as lanças eram as mais usadas porque eram justamente mais fáceis de fazer e portanto eram mais baratas. Só que as espadas também eram muito presentes no campo de batalha e nessa época as espadas de uma mão eram as mais usadas até porque o escudo era indispensável nesse período então espadas de duas mãos não eram tão populares ainda. E arqueiros também eram muito usados na Península Ibérica nesse período. Já no caso dos mouros eles sempre foram muito conhecidos por ter uma infantaria mais leve que fazia com que os guerreiros fossem mais rápidos e pudessem assim desbaratar os inimigos causando confusão no exército rival. Inclusive de acordo com o professor Martin Dogri os mouros de maneira geral estavam equipados com uma espada curta e curva um escudo redondo bem menor do que o cristão e pouquíssima ou nenhuma armadura. E quando eles usavam também era cota de malha junto com aquele capacete com proteção nasal que era mais cônico. De um jeito ou de outro a verdade é que cristãos e muçulmanos estavam vestidinhos para matar. Ato 4 Uma vitória lendária A Batalha de Ourique A gente não sabe nada sobre as estratégias usadas lá. Aliás a gente não sabe nem onde era lá. O renomado professor Anthony Disney na sua obra História de Portugal diz que a Batalha de Ourique pode ter ocorrido na Extremadura ou Baixo Alentejo ou até mesmo na fronteira com Castela. Mas como foi e onde foi é irrelevante. O que é irrelevante é que a pancadaria rolou solta onde quer que a batalha tenha sido. É porque é o seguinte a gente tem uma fonte primária contemporânea da batalha. É a obra Vida de São Teotônio escrita em latim na metade do século XII traduzida para o português no século XIV. O rei com a ajuda do muito alto senhor e socorro do bem-aventurado apóstolo Santiago cuja presença solene estava no campo d'Ourique desbaratou cinco reis mouros com uma multidão bárbara incontável que Daquém e Dalém-Mar traziam para tudo destruírem. A crônica não diz também quantos homens tinham de cada lado ou quantos morreram na batalha. O que ela diz é que cinco reis mouros muito possivelmente liderados por um rei chamado Ismar foram derrotados por Afonso Henriques que tinha um exército muito menor em número. Aliás dizem até que o meu chará Santiago apareceu por lá atormentando o juízo dos sarracenos. Pode perguntar qualquer português da época que eles vão dizer para você que era isso aí mesmo. É mesmo? Mas voltando para o aspecto mais mundano da história outras crônicas das décadas seguintes como as crônicas de Lamego e de Coimbra dizem que Afonso Henriques entrou no coração do território mouro e colocou o rei muçulmano Ismar para correr. E o professor Disney mostra como essa batalha foi lendária. lendária até demais. Ouri que pode ter sido parte de uma campanha de reconquista ou apenas uma invasão. Seja como for sua reputação cresceu rapidamente e ganhou uma importância simbólica muito grande. Portanto a gente nunca vai saber se Ouri que foi realmente uma super batalha ou não. Mas o impacto que ela teve a curto e longo prazo foi insuportável para os mouros. E senhoras e senhores esse era só o começo. Ato 5 Um novo reino nasce As fontes contam pra gente que depois da Batalha de Ourique Afonso Henriques foi aclamado rei pelo seu próprio povo. Só que o reconhecimento oficial só viria mais tarde pela Coroa de Aragão no Tratado de Zamora e pelo Papa Alexandre III em sua bula. Portanto em 1139 no crepúsculo da Batalha de Ourique nasce um ainda frágil mas determinado reino o reino de Portugal. Mas de qualquer forma dali pra frente os mouros só foram tomando na cabeça. A pressão vinha dos reinos espanhóis e de Portugal. Mas foi Portugal o primeiro a colocar os sarracinos pra correr. Apenas 100 anos depois da Batalha de Ourique Dom Afonso III toma a última cidade das mãos dos almohadas a cidade de Faro no Algarve. E ali em 1249 as fronteiras de Portugal são estabelecidas e continuam as mesmas até hoje colocando Portugal como a primeira nação Estado da Europa. Tudo isso por causa de um rei mal criado que teve coragem de encarar a própria mãe. E fechamos aqui espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!